Meus amigos e amigas queridos, eu quero ler para nós alguns textos no livro do Apocalipse e eu quero que você abra nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Não lerei os dois capítulos, eu quero ler apenas os fins de cada afirmação relacionada às sete igrejas aqui mencionadas. Como é que Jesus, que fala nessas mensagens, conclui a sua palavra para cada uma dessas igrejas. E observe o seguinte, observe o processo de individuação, porque para nenhuma delas a conclusão é a mesma. Elas têm, do ponto de vista comunitário, coletivo, um histórico diferente. Cada uma delas está vivendo a situação de, na realidade, estar sob contingências distintas. Com tentações diferentes, com problemas diferentes, com angústias diferentes, com crises completamente particulares, com pecados particulares, com possibilidades potenciais e história completamente própria. E justamente por isso, para cada uma dessas comunidades, a fala é aplicada, ela leva em consideração o contexto, o conjunto de coisas que cercam aquele grupo, as experiências, a viagem, o processo, as lutas, e aí vem a conclusão. E aí vem a conclusão. E aí sempre vem uma conclusão individual e particularizada. Em poucos lugares, você encontra uma descrição do processo de individuação, tão linda e simplesmente expressos, como aqui no livro do Apocalipse. Lembrando você que, por individuação, eu estou me referindo a essa jornada do estado bruto do nosso ser, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, tomando consciência de nós mesmos, fazendo junção cada vez mais profunda entre o nosso consciente, a nossa consciência, e as nossas dinâmicas inconscientes, que frequentemente estão em choque com o nosso processo consciente, porque a gente não quer se enxergar, não quer se ouvir, não quer se perceber, mas o chamado no Evangelho é para a gente ir alinhando o todo do nosso ser, para que o nosso consciente e inconsciente se falem, se harmonizem, porque no inconsciente o indivíduo, queira ou não queira, tenha conhecimento disso ou não, mas Deus está agindo no inconsciente de todos os seres humanos. está falando de maneiras distintas, profundas, contínuas e insistentes. O consciente humano de toda a humanidade, de quem busca, de quem não busca, de quem crê, de quem não crê, é aquele ambiente no qual o Espírito Santo segreda a verdade, emula o que é bom, incita ao que seja verdadeiro, é o ambiente no qual aquelas nossas sombras e trevas, mas muitas vezes é invadido de maneira perturbadora pela presença da luz divina, que para quem não gosta, assusta, apavora, vira pesadelo, vira crise, às vezes se transforma em depressão, quando você reprime e diz não, quando você não quer ouvir, não quer acolher, às vezes a resposta do lado de fora é diametralmente oposta à proposta que está acontecendo do lado de dentro, quando a emulação do Espírito Santo no nosso inconsciente quer nos levar a fazer-nos ficar cara a cara com quem nós somos e com quem nós podemos ser e não temos desejado nos tornar, pela via do arrependimento, da metanoia, do processo contínuo, de uma revisão de vida que vai todos os dias nos empurrando na direção da graça de Deus. Então tenha isso em mente, eu já falei um pouquinho no início, repito agora como introdução a esta minha leitura. leia, ouça a leitura ou participe dela com essa consciência. Capítulo 2 do Apocalipse Há uma igreja chamada Éfeso e que tinha coisas muito boas dentro dela era uma igreja firme na palavra do ponto de vista da ortodoxia, da ortopraxia. Não só criam nas coisas certas, mas praticavam as coisas certas. Mas porque creram e criam nas coisas certas e praticavam as coisas certas, se tornaram gradativamente desconectados da emoção, da ternura, do amor, do carinho, da leveza e foram se tornando empedernidos a ponto de que a advertência que vem a eles é lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te volta às práticas das primeiras obras Volta ao teu primeiro amor É o convite Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te de como tu caíste do amor Arrepende-te e volta à prática das obras de amor Não apenas das obras exteriores que eles nunca pararam de fazer mas tudo que vocês fizerem que seja uma extensão do amor que haja verdadeiramente em vocês Aí o verso 7 conclui com o processo de individuação Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Para essa igreja que tinha tanta avidez pela verdade E que, paradoxalmente, na sua busca da verdade Foi fazendo a busca tornar-se cada vez mais externa Cada vez mais doutrinária Cada vez mais ortodoxa E perdendo o alimento do amor na interioridade Olha como aqui está claro o choque Entre um inconsciente que foi se pedrando Na busca da verdade E um inconsciente emulado pelo Espírito Santo Onde a promessa de Jesus é Ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida Vocês não vão ficar comendo ortodoxia Vocês vão comer vida O chamado de vocês é para que vocês comam vida Para vocês se alimentarem de amor na árvore da vida Aí vem a igreja de Esmirna No verso 8 em diante Vivendo em tribulações Enfrentando judeus persecutórios Cristãos judaizantes Plantados num lugar onde a sinagoga Era uma manifestação de Satanás Do adversário Sofrendo um monte de provações Gente deles sendo postos na prisão O estímulo para eles é Sejam fiéis, não desistam Para que vocês ganhem Porque eu darei a vocês a coroa da vida E aí vem no verso 11 O processo de individuação Para quem está sob ameaça da morte todo dia Olha o que se diz O vencedor De nenhum modo Sofrerá o dano da segunda morte Não deixem que o medo do morrer Nem da perseguição Nem do sofrer Estante No coração de vocês No coração de vocês O processo de crescimento De individuação E a maneira como ele faz isso É afirmando a eles De vocês de nenhum modo Sob hipótese alguma Sofrerão o dano da segunda morte Que é aquela morte que extingue Essa morte aqui Mata só o corpo Essa que estava no contexto histórico Diz Mirna Mata só o corpo Mas haverá uma morte Uma morte final Depois da própria experiência De inferno Para quem não queira optar Pela luz da graça Pela luz da salvação em Cristo Nem nesta vida E nem na passagem Para outra dimensão Existe inferno Mas depois de uma eternidade De inferno E inferno não é um tempo longo Inferno é a intensidade Inferno não habita o tempo Ele habita o momento Da intensidade absoluta Eternidade e momento São semelhantes Eternidade vem carregada Do abismo da consciência Como se fosse um processo De tempos e tempos E tempos e tempos E tempos Mas a eternidade Não é uma sucessão de tempos A eternidade é um Abismo de consciência Ou é um salto de consciência Vai chegar um dia lá na frente Em que depois disso tudo A misericórdia de Deus fará Com que os que rejeitem a luz Apesar de tudo E de todas as evidências Que eles mergulhem na extinção Na segunda morte Como morte mesmo E aqui aos de Esmirna Que estão ameaçados de morte O processo de individuação De coroamento De completude para eles Está nessa afirmação Vençam o medo da morte Porque vocês estão livres Da segunda morte Que é a que extingue Vocês são filhos Da não extinção Por isso não deixem Que nenhuma tribulação Cerceamento Impedimento Opressão Impeça vocês De fazerem essa viagem Da individuação Em Cristo Jesus Aí vem a igreja em Pérgamo Que também está Num lugar horroroso Onde estava lá O templo de Esculápio Com um monte De invocações De espíritos A ponto de que O verso 13 Também associando o lugar A um importante culto Ao imperador romano Que ali havia Chama o lugar De trono de Satanás Aonde gente boa de Deus Era perseguida e morta Como Antipas Que morreu diante deles E por causa do ecletismo De Pérgamo Havia ali aqueles Que faziam Uma tentativa de junção Entre a palavra de Jesus E um sincretismo local Juntando o culto a Esculápio Os cultos gnósticos Os cultos de mistério Pregando a dualidade Entre corpo e espírito Dizendo que As obras do corpo Não afetavam o espírito Portanto se você quisesse Fazer qualquer que fosse A promiscuidade física Isso não afetaria O seu espírito E havia Gente Do mesmo espírito Como aqui se refere Aos Nicolaitas Que era um pessoal Que basicamente Sustentava a mesma Tese De que promiscuidade Não afeta O espírito Do indivíduo Se você desenvolver O espírito Pela gnose Pelo conhecimento De um saber Aprendido Como informação Você está livre Para fazer o que você quiser Acerca desses Olha qual é O processo de individuação Que aqui se afirma Para quem está vivendo No meio Dessa loucura Verso 17 Diz ao vencedor Dar-lhe-ei do maná escondido Lá em Pérgamo Tudo era mistério Tudo era escondido Tudo era um saber escondido Tudo era para os iniciados Pérgamo era uma grande Maçonaria De muitos cultos De mistério Aí vem o Senhor E diz O processo de individuação De vocês Está em comerem Do meu maná escondido Não Desses cultos De mistério E dessas doutrinas Que dizem que Iniciados Mergulham em saberes Cada vez mais profundos O que não é verdade Vocês mergulharão Na experiência da vida Vão comer o maná escondido Bem como ao vencedor Que habita esse lugar Onde os Que fazem parte da elite São os que dizem Que mergulharam Em mistérios Em conhecimentos Em portas Cada vez mais íntimas Desses cultos estranhos Além de que Eu darei A esses Que perseverarem Na minha palavra Nesse ambiente Tão estranho Do maná escondido Também lhe darei Uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha Escrito Um nome novo O qual ninguém conhece Exceto aquele Que o recebe E essa é uma das imagens Mais lindas Desse processo De individuação De como você sai Eu parto Dessas jornadas Me chamando Caio Caio Fábio Daraújo Filho E quando eu chegar Ao fim dessa jornada Eu terei um novo nome É o nome do meu ser O nome da minha alma O nome do meu espírito O nome da minha Identidade O nome da minha Individualidade O nome Que corresponde A jornada Da minha Individuação Essa pedrinha Branca Na qual está Escrito o novo nome O qual ninguém conhece Exceto aquele Que o recebe Então não fiquem Preocupados Diz ele Aos de Pérgamo Com esses cultos De mistério Porque vocês Que creem em mim É que estão andando De glória em glória De revelação Em revelação Vocês estão comendo E comerão Se tiverem a coragem Da jornada Em fé E em amor De um maná Cada dia Mais profundo E mergulharão Num autoconhecimento Que se consumará Naquele dia Quando vocês Vão conhecer O nome da identidade De vocês Em mim Do significado Total De vocês Em mim Aqui em Tiatira O mesmo processo Acontece É um lugar Cheio de Promiscuidade Embora eles Trabalhassem Muito Cheio de Atividades Também Há muitas Expressões De amor De fé De serviço Algumas Perseveranças Deles Na vida Em fé Obras Muito Numerosas Eram muito Fazedores Obreiros Mas De uma Tolerância Perversa Toleravam Uma certa Jezabel Que se declarava Profetiza No meio deles E parece uma Igreja Pentecostal Cheia de Atividades E com uma Profetiza Doida No meio Ensinando As pessoas Novas Revelações Dentre elas A sedução De homens Dizendo a eles Olha Vocês podem Praticar A prostituição Podem Ir ao Templo E comer Comida Sacrificada Aos Ídolos Pagãos Porque na Realidade Vocês Estão Libertos Disso Vocês São os Filhos Do rei Vocês Adquiriram Direitos Especiais Isso é Uma Versão Grega Da Ásia Menor De uma Teologia Da Prosperidade De uma Teologia Da Promiscuidade E era Isso Que essa Mulher Induzia Esse Era o Espírito Que Estava Presente Aqui Onde Ela Também Dizia Vocês Vão Conhecer As Coisas Profundas De Satanás Coisas Profundas De Satanás Vocês Vão Conhecer Os Mistérios Das Trevas Como Uma Promessa De Que Na Realidade O Andar Com Deus Nos Emergisse Nesse Espírito Da Curiosidade Mórbida Por Descobrirmos Coisas Profundas De Satanás Como Entre Nós Tem Muita Gente Assim Agora Para Essa Igreja Olha Qual É O Processo De Coroamento De Individuação Verso 26 Aqui Se Diz Ao Vencedor E ao Que Guardar Até O Fim As Minhas Obras E Eu Lhe Darei Autoridade Sobre As Nações Vocês Que Estão Aí No Meio De Um Lugar Onde Todo Mundo Manda Em Todo Mundo E Vocês Estão Sob Uma Confusão Extraordinária E Meu Processo Para Vocês É De Definição E Eu Darei A Vocês Que Se Sentem Tão Fragilizados Sob Tantas Influências Perversas Autoridade Sobre As Nações E Um Cetro De Ferro E Com Cetro De Ferro Vocês Regerão As Nações E Elas Serão Reduzidas A Pedaços Como Como Objetos De Barro Assim Como Também Eu Recebi De Meu Pai Eu Darei A Cada Um De Vocês A Estrela Da Manhã Veja Como Tudo É Completamente Diferente O Que Se Diz A Um Grupo Não Se Diz Ao Outro Tudo Tem A Ver Com Estado De Espírito Com Contexto Histórico Que Eles Estejam Vivendo E O Processo De Individuação Jornada Humana E Conclui Com A Completude Absoluta De Significado Para Quem Esteja Fazendo Aquela Jornada Não Se Deixando Parar Ou Seja Aquele Que Se Torna Vencedor O Que Atravessa O Que O Consciente Amedrontado Dito Que A Conjuntura Dita O Que Tudo Em Volta Dita Mas O Indivíduo Em Fé Atravessa Com Perseverança E Vai Crescendo Em Si Mesmo Em Deus Até Que Atinge Essa Planificação E Nesse Caso Aqui Autoridade Vocês Que Estão Sob Tantas Influências Perversas Vocês Vão Receber Autoridade Vocês Que Estão Sob Tanta Sedução Eu Colocarei Sobre Vocês Definição Cetro Vocês Que Estão Debaixo De Tanto Glamour Perverso E Satânico Eu darei a vocês A estrela Da manhã Que é uma Ironia Em relação A Lúcifer Os que estavam Procurando Conhecer Coisas Profundas De Satanás Jesus Diz Quem Perseverá Em mim Vai Conhecer A estrela Da manhã Genuína E Verdadeira Não a luz De Lúcifer Mas a luz Da verdadeira Estrela Da manhã Aí vem o capítulo 3 Com a igreja aqui em Sardes Acerca da qual se diz que ela vivia de aparência Tinha nome de que vivia mas estava morta Onde se faz a advertência Ser vigilante Consolida O que restou do que um dia foi bom Lembra-te o que tu recebeste A palavra E arrepende-te Vigia A minha vinda é certa Eu posso a qualquer momento Chegar a ti Você que está vivendo de aparência De fachada Levar um susto Porque eu não me impressiono Com fachadas Apesar de que eu verifico Que no meio de vocês Existem alguns que Não contaminaram as suas vestiduras Não contaminaram o caráter Não contaminaram a mente Não contaminaram o espírito Não contaminaram a fé Continuam sendo pessoas intactas Caminhando com dignidade Em fé comigo Aí o verso 5 diz Qual é o processo de individuação Para esses O vencedor Será assim vestido De vestiduras brancas E de modo nenhum Apagarei o seu nome Do livro da vida Aqui se diz Que tinham alguns Que não se corromperam Que não se contaminaram Não contaminaram as suas vestes E andarão de branco Estão junto comigo Porque são dignas Ao vencedor Será assim Esse vestido De vestiduras brancas Essa pureza Maravilhosa E absoluta Essa Realidade De imacularidade E de modo nenhum Apagarei o seu nome Do livro da vida Sob hipótese alguma Eles que andavam Tão aflitos E apavorados E alguns deles Vivendo só de aparências O convite Para a individuação É vivam das essências Do que Representa e significa A vocês Como ter o nome Escrito no livro Da vida Pelo contrário Eu confessarei O nome De cada um de vocês Diante do meu pai Diante dos anjos Por isso Não vivam das aparências Vivam dessa fé Aonde Vocês de fato Apresentar-se-ão Inteiros Diante de Deus E confessados Por mim Dizendo Eu os amo E eu os conheço Aí vem a igreja De Filadélfia Que é Pequenininha Que é fiel Que Luta contra Forças Enormes Embora ela Mesma tenha Pouca força Histórica Vive num ambiente Hostil Aonde se diz Que é uma Sinagoga de Satanás Que são os judeus Persecutórios Contra eles Mas eles Se mantêm Firmes na fé Na Perspectiva Do conhecimento Cada vez mais Íntimo de Jesus E da sua palavra E o senhor diz A pequenez de vocês Vai ser honrada Eu vou Preservar vocês De calamidades Que estão vindo Pelo mundo inteiro E eu vou dar Para vocês A minha coroa E aí o processo De individuação No verso 12 Se estabelece Ao vencedor Faluei coluna No santuário Do meu Deus E daí jamais Sairá Esse que habita Num lugar Descolunado Que tem pouca Força Que tem pouco Poder Que tem pouca Importância Que tem pouca Visibilidade O senhor O senhor Realizando No interior Para eles Para eles Para eles Para esse grupo Sem posse Olhe como A individuação Se estabelece Olhe as vezes Em que Jesus Diz meu 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 Declarando Intimidade E a colocação Deles Na mais profunda Intimidade De Deus Ao vencedor Faluei coluna No santuário Do meu Deus E daí Jamais Sairá Gravarei também Sobre ele O nome Do meu Deus Do Deus De Cristo O nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Dos céus Vinda da parte Do meu Deus E também No vencedor Sobre ele Gravarei O meu Novo Nome É moleza O meu Novo Nome Não deixem Que os Medos Conscientes E os Impedimentos Históricos Na comunidade Imediata E na comunidade Maior E na percepção Que vocês Tenham De mudo Bloqueiem O caminho De vocês Nessa jornada Que é uma jornada De glória De intimidade De profundidade De edificação Do prédio eterno Na existência De vocês Aí por último No verso 14 Vem a igreja De Laodiceia Cidade rica Sem precisar De ajuda Nem do império romano Com recursos Naturais Extraordinários Com uma indústria Poderosa Se já que estava De ter muitos Bens Muito ouro Muito poder De fazer os melhores Tecidos As melhores roupas De ter uma indústria Médica De colírio Vendido no mundo Inteiro Pó frígio Enfim Uma comunidade Abastada Sobre a qual Jesus diz Na realidade Isso é só do lado De fora Porque Dentro Para mim Vocês que dizem Estou rico Abastado Não preciso De coisa Alguma Vocês não sabem Como eu vejo Vocês Eu vejo Vocês como Infelizes Miseráveis Pobres Cegos E nus Uma comunidade Que descansou Na teologia Da sua prosperidade E ficou Completamente Pobre Miserável Cega E nua Aí Jesus diz Olha Eu aconselho Que vocês venham E troquem os valores De vocês Larguem esse ouro Corruptível E peguem de mim Ouro refinado Pelo fogo Da santidade Larguem essas vestes Das quais vocês Se orgulham Do fabrico E vistam As vestes Brancas Da minha justiça Da minha graça Para que Essas minhas vestes Cubram a nudez De vocês Porque as vestes De vocês Não encobrem A nudez espiritual De vocês Se vocês comparecerem Diante da luz De Deus Com essas vestiduras Atuais Vocês vão existir Nus Na eternidade Larguem esse colírio De vocês Que só cega Os olhos De vocês De presunção E venham Até mim Para que eu unja Os olhos De vocês Com o colírio Da graça Para que vocês Vejam E essa minha Repreensão A vocês É amor E esse meu Convite a vocês É um só É o meu zelo Que os chama A metanoia Ao arrependimento Eu quero entrar Na vida de vocês Eu estou de fora Da existência De vocês Vocês acham Que é um privilégio Habitar com vocês Eu não consigo Entrar A arrogância De vocês Ocupa tudo Na interioridade De cada um E na comunidade Que vocês fazem Aí vem o processo E o convite A individuação Ao vencedor Dar-lhe-ei Sentar-se Comigo No meu trono Vocês estão pensando Que isso aí Que vocês têm Que é glória Não Ao vencedor Eu dar-lhe-ei A sentar-se Comigo No meu trono Assim como Eu venci Pela cruz Pela humildade Vocês vencerão Se vocês tiverem Também O mesmo sentimento Como diria Paulo Que houve também Em Cristo Jesus Ao vencedor Dar-lhe-ei A sentar-se Comigo No meu trono Assim como Também Eu venci E me sentei Com meu pai No seu trono O caminho Que vocês têm Que fazer É adotarem E assumirem A jornada Do ensinável Do quebrantável Do que depende De Deus Do que não se Jacta em si mesmo Do que não Permite Que os potenciais Do consciente Afoguem As virtudes Plantadas Pela graça No inconsciente De modo Meus amigos Que o processo Para o qual Nós somos chamados No evangelho É um processo De crescimento De individuação De integração Total De quem nós somos Em Deus Em Cristo A luta É sempre essa Nosso Consciente Às vezes Vai ficando pedrado Endurecido Vocês vejam aqui As coisas aparentemente Boas Do lado De fora Produzem Às vezes O reverso Do lado De dentro Porque se a gente Não alinhar O nosso ser Se O amor Não costurar Todas as dimensões Do nosso ser E alinhavar E alinhavar Tudo isso Pela fé De modo Que nossa Mente Alma E espírito Se submetam Em amor A Cristo A Cristo Jesus O nosso Senhor Nenhum Processo De individuação Nos Atingirá A gente Ou fica com medo De olhar pra dentro Neuroticamente Culpados Ou tem medo De olhar pra dentro Porque tem medo De se enxergar Tem medo De se converter Tem medo De ter que admitir Que precisa mudar Ou porque Os apelos E seduções Do lado de fora São tão grandes Que a gente Vai vivendo Só da cara Pra fora E vai ficando Embrutecido E o homem interior Vai morrendo A gente vai vivendo Só de informação Só de trocas Só de Onde é que está rolando O que está acontecendo Vamos lá Só pra fora E o ser vai morrendo Do lado de dentro E aí Vai dando gritos Às vezes é um grito De depressão É um grito De síndrome Do pânico É um grito De uma insatisfação Que a gente não sabe De onde vem Ou são Movimentos De angústia Que a gente não consegue Explicar A gente se realiza Tanto fora Por que o coração É tão incompleto Dentro Esse clamor Do espírito No nosso interior Nos chamando A fazermos a jornada Da da individuação Que é autoconhecimento Proporcional Ao nosso conhecimento De Deus Quanto mais eu vou Conhecendo a Deus Mais eu me conheço Quanto mais eu me conheço Mais eu conheço a Deus Em Cristo Jesus O nosso Senhor E o final da vida E o final da jornada É o final da jornada É a completude De tudo Onde o meu Eu profundo É afirmado Por Jesus É a pedrinha branca É o novo nome É o conhecimento Do novo nome De Jesus Isso tudo fala De como o final Dessa viagem É um mergulho De individuação Incompartilhável Ninguém Vai experimentar A minha glória Cada um tem a sua A minha glória É absolutamente A continuidade De quem eu Sendo Me deixo ser Em Deus Em Cristo Sem medo De abraçar E de assumir Quem eu fui chamado Para ser Essa vocação Na graça E no amor De Deus Esta é minha glória Esta é minha jornada De individuação De cuja jornada Muita gente Foge, foge, foge Como o diabo Foge da coisa Eu estou falando Com você Que tem um medo enorme Do seu coração De olhar para dentro Fica pensando Que a vida está só Do lado de fora Em games Em Que a vida É um facebook Não é não mano Não é um facebook É para dentro Nem é um twitter De fofoca A vida é É coisa séria É um olhar Para dentro Do coração Sem medo Na graça De Deus É uma entrada Nos escaninhos Mais profundos Nos sub 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 Diretórios Do nosso próprio Inconsciente Onde luz Que seja a revelação De quem nós Somos hoje É gloriosa Sempre na graça Dele A projeção De quem nós Fomos chamados Para ser De modo que Não tenha medo De admitir Quem você é Hoje Porque só admitindo Quem você é Hoje Você vai saber Quem você foi Chamado Para ser E aí você vai Andar no caminho De se tornar Todos os dias Quem em Cristo Você foi Chamado Para ser É esse o chamado Essa é a vocação Para isso A gente tem que tirar O véu da cara Tem que deixar De ter medo De enxergar Tirar o véu Da cara fora Significa Tirar o véu Que nos impede De olhar Para dentro Para o nosso Homem interior Tirar esse véu Da religião Do moralismo Do pânico Do super ego Ou do medo Da interioridade Ou do medo Da profundidade Tirar O véu Do medo Da nossa crise De admissão De quem nós Sejamos Tirar o véu Dos encantos E seduções De um mundo Cosmético Que nos convida Para o lado de fora Enquanto a gente Vai morrendo Do lado de dentro Tirar o véu E assim Com o rosto Desvendado Como diz Paulo Em segundo aos Coríntios No capítulo 3 No verso 18 Com o rosto Desvendado Nós Olhemos Para a face De Cristo Para o homem Dos homens Para aquele Que é a representação Arquetípica Absoluta Do meu chamado Para ser Porque como ele é Eu serei Eu me tornarei Esse é o meu chamado E se eu não quero existir Em profundo sofrimento Em neurose Em angústia Em paranoia Em pânico Em insatisfação Em desgraça Em irrealização Em tristeza Sem saber nem porque Sou tão infeliz Nesta vida Que eu abrace O meu chamado Para a individuação Tire o véu da cara Olhe para Jesus E veja A minha projeção Quem nele Eu serei Eu serei Eu serei semelhante A ele Sem me tornar Dessemelhante Do eu Que ele me deu Eu serei Como ele Mas serei Mais eu Do que jamais E aí Crescerei De glória Em glória De fé Em fé Olhando Para Jesus Pela obra Do Espírito Santo Minha face Interior Vai sendo Transformada Meu homem interior Vai sendo Moldado Até aquele dia Da consumação De todas as coisas Da coroa Na cabeça E do cetro De ferro Do maná Escondido Da pedrinha Branca Com novo nome Da entrada Na cidadania Na sociedade Do meu Deus Dos filhos Da luz Aonde eu Conhecerei O nome do meu Deus E o nome Novo de Jesus Aonde tudo É particular Tudo é íntimo Tudo é Um vínculo De amor Indizível Incompartilhável De Deus Conosco De nós Em Deus Em Jesus Esse é o chamado Essa é a grandeza Eu espero que você Entenda isso Eu espero que você Entenda isso Que você não tenha medo Da viagem Senhor Jesus Abre o nosso entendimento O nosso coração O nosso discernimento Porque muitos De nós Estamos em profundo Sofrimento Em desespero Em angústia Em insatisfação Em compulsão Em tara Em doença Em doença Em gemidos Em partos Que não parem nunca A vida Que não geram nunca O que poderia ser Porque nós Ao meu espírito Para que a minha alma Esteja sob o domínio Do amor E para que a minha alma Se expresse através Do meu corpo Como expressão De afetuosidade De graça Onde minhas intuições Percepções Sentimentos Sejam todos Submetidos A fé Na revelação No evangelho E a desse Sem mim O ser profundo Que tu me criaste Para ser Sem as tristezas Os gemidos Sem causa Ao contrário Quando isto Vai acontecendo Tu nos provas E nos prometes E realizas isto Quando nos dizes Que mesmo em meio A tribulações Nós nos gloriamos Em meio A todas as relatividades E as opiniões contrárias Nós nos fortalecemos Mesmo quando o mundo Inteiro nos nega Nós nos sabemos Afirmados E a força Da nossa vida Passa a ser o Senhor E aí a gente Pode dizer Eu tudo posso Naquele que me fortalece Por favor Dá-nos essa Ambição De riqueza espiritual É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém E amém 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 Amém